Olá pessoal, este vídeo tem o objetivo de demonstrar como instalar o Vensim DSS. O Vensim DSS é uma versão mais completa do software Vensim, pois nós vimos no vídeo anterior a instalação do Vensim TLE, que é uma versão free e tem algumas limitações. Já o Vensim DSS é uma versão paga, você pode comprar uma versão acadêmica, que sai a um preço mais em conta e tem mais componentes. Então, o primeiro passo é acessar a página do Vensim, do Ventana System em www.vencim.com. Em seguida, clicamos em download. E nesse ponto, nós inserimos o código de registration que vamos receber quando a gente compra o Vensim DSS. Em seguida, clicamos em download produto. E nesta página, nós fazemos download do instalador do programa, dos exemplos e da documentação. Então, vamos lá. Ao final do download, nós solicitamos abrir a pasta onde foram enviados os arquivos. Executamos o Vensim DSS 32. Clicamos em Next. Concordamos com a licença. E aqui nós devemos informar o nome da companhia. E clicamos em Next. No próximo passo, clicamos em Next. Next novamente. Aqui ele apresenta os componentes que serão instalados. Nós podemos observar que tem mais componentes do que no Vensim PLE, onde alguns desses estão desabilitados. Clicamos em Next. E solicitamos a instalação. Pronto. Neste momento, o Vensim DSS está instalado. Basta clicarmos aqui para iniciar o nosso tutorial. Pronto. Observamos que ele abriu. Está tudo correto. Funcional. Então, vamos à obra agora. Por hoje é só. Muito obrigado. O Vensim DSS está instalado. Por hoje é só pinze. Antes, o Vensim DSS está instalado. Obrigado.